Eu peço atenção ao silêncio de mais vocês neste momento, uma oportunidade em toda a insuficiência. Eu não fico um pouquinho de invadir, é excelente homenagem nas entidades partes, a X-Lem e a Nene. X-Lem e sua esposa, e minha filha, o solvão solucionado. Apenas respeitosamente na sala de provas, para essas duas pessoas que estão, nesta grande, recebendo essa honra. Apenas respeitosamente na sala de provas, para essas duas pessoas que estão, nesta grande, recebendo essa honra. Apenas respeitosamente na sala de provas, para essas duas pessoas que estão, nesta grande, recebendo essa honra. Apenas respeitosamente na sala de provas, para essas duas pessoas que estão, nesta grande, recebendo essa honra. O solvão solucionado, em homenagem ao Alexandre Xijuca, a Secretaria de Esportes, ao leito. O Henrique, eu quero pegar uma camisa, presente no primeiro leito, a caminha do leito. Apenas uma sacra de provas. Apenas respeitosamente na sala 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 de provas.